Oi pessoal tudo bem com vocês e para essa receita eu vou usar um sabonete febo de 90 gramas eu cortei ele e vou usar também 300 gramas de sabão em pó da no açúcar da 300 gramas e no ml da 300 ml tanto faz então eu já cortei o sabonete aqui não tem necessidade de ralar porque ele é bem molinho e aqui eu tenho um litro de água já começando a ferver eu já coloco tudo aqui e agora é só mexer até dissolver e derreter o sabonete já derreteu o sabonete e dissolveu o sabão em pó agora vamos para o segundo passo nessa bacia eu tenho três litros de água em temperatura ambiente agora eu vou mexer aqui por uns dois minutinhos até misturar bem aqui eu tenho 500 ml de água em temperatura ambiente vou pôr duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio e vou mexer mexer até dissolver agora eu vou pôr aqui e comente de onde vocês estão assistindo para mim saber até onde está chegando os meus vídeos comente também se vocês estão gostando curtam e compartilhe se inscreva no meu canal quem ainda não é inscrito ative o sininho para cada vez que tiver um vídeo novo o YouTube entregar para vocês agradeço quem já é inscrito no meu canal quem me assiste todos os dias e que também deixa seus comentários agradeço mesmo de coração e um beijo para cada um de vocês vou pôr 500 ml de detergente vou pondo aos pouco vou mexendo pode ser qualquer detergente que você estiver em casa qualquer marca qualquer cor até o mais baratinho dá super certo e agora eu vou mexer bem de novo é necessário cada produto que a gente põe mexer bem para não me separar depois agora eu vou deixar ele descansar quando ele está quente vou descansar por 12 horas para mim ver a reação vou deixar por 12 porque já é noite mas se for durante o dia com duas horinhas já dá para ver a reação dele para ver como que fica pessoal ele ficou assim depois de 12 horas que eu deixei no descanso eu não vou nem colocar é corante vou deixar assim mesmo só com a cor do detergente que pusemos aqui ficou maravilhoso está bem perfumado ficou muito lindo e está pronto eu vou fazer o teste da espuma para vocês ver como esse sabão está espumando super bem olha que vale a pena fazer essa baita economia foi isso aí então pessoal o resultado do nosso vídeo de hoje e que deus abençoe vocês que deus abençoe a família de vocês fica com deus até os próximos vídeos tchau tchau